Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Viemos falando durante esse tempo, esses dias, sobre a questão da obsessão, que parece que é algo assim que nos mobiliza muito. É um dos setores da casa espírita que muitas vezes é muito visto. A gente observa mesmo na nossa casa do Leão Deni, tem outros setores que trabalham com a mediunidade e tudo isso. Mas eu até brinco com o diretor mediúnico. É sempre a desobsessão que é cedada como exemplo e quase sempre como exemplo de médiuns numa posição não tão confortável, não tão correta. E a gente sabe porque se lidam com muitas mentes encarnadas ou desencarnadas. E nós mesmos, enquanto intérpretes, somos pessoas problemáticas, com dificuldades mesmo. Então, salta a visão, as dificuldades. No trabalho do passe, o paciente chega, toma o passe, sai. Em outra semana ele vem, toma passe com o outro, sai. E as coisas, sem fazer trocadilho, vão passando. Mas na tarefa da desobsessão, que é esse contato com o campo de ideias, um campo de ideias diferenciado ou assemelhado ao nosso, as coisas se tornam um tanto mais compactas ou complexas. E hoje, nós vamos, assim, continuando nessa conversa, dar um intervalozinho, trazendo um conto de Ramiro Gama, através do médium Carlo Baccelli, no livro Diário da Mediunidade. O nome do texto é O Teste do Obsessor. O fato, diz Ramiro Gama, pelo que contém de lição e ensinamento, merece ser recontado. Joaquim Cassiano, em Uberaba, era um médium dotado de excelente faculdade de cura. Lidava com os obsessores como ninguém. Doutrinava como energia. Inspirado receitista que socorria com êxito a muitos desenganados pela medicina. Um pioneiro no movimento espírita, a cuja casa os mais pobres sempre tinham livre acesso. Assistido pelos espíritos de José Alfaiate e Mário de Oliveira, Joaquim costumava albergar nos fundos de sua modesta residência inúmeros obsidiados de redondezas. Muitos deles, proviniam da zona rural. E como não podiam pagar pensão, hospedavam-se com ele. Quando, evidentemente, necessitavam-se de um tratamento mais longo. É interessante que no movimento espírita mais antigo, havia essa questão. Da criatura, às vezes, ficar um tempo na casa espírita para tratamento. Eu lembro do próprio núcleo espírita Pedro e Paulo de uns dois casos em que as pessoas ficavam e com médiums que tinham essa disponibilidade, ou muitas vezes num plantão, ali junto. E o que dizia alguém? Ah, mas tem atividade de obsessão, atividade mediúnica de noite? Não, mas é que a gente aprendeu ali a ver a ambiência da casa espírita. A casa espírita não é um clube, a casa espírita não é um ponte. A casa espírita, ela é um local em que se pensa nas coisas espirituais, em que se estuda a doutrina espírita, em que procuramos reproduzir a casa do caminho de Jesus, que foi, desculpe, a casa do caminho, em que os discípulos começaram, não é? A trabalhar com a mensagem de Jesus. Então, a gente sabe, e é muito bom a gente lembrar disto, nossos pensamentos, expressos através de palavras, de atitudes, nossos sentimentos, eles qualificam o fluido no ambiente. Como na casa espírita, pelo menos a gente espera que as pessoas que ali vão, elas vão num movimento de fé, num desejo de aprender, num desejo de servir, de serem úteis, com o objetivo da reforma moral. Esse tipo de sentimento, de propósito, de desejo, de busca, vai qualificando o fluido ambiente. E vai fazendo com que não só os mentores, os diretores da casa, mas espíritos similares, com essa mesma proposta, se aproximem da casa. São os grandes trabalhadores, trabalhadores anônimos. E naquele momento, aquele encarnado, necessitado, que está na casa, aparentemente, entre aspas, vazia, ele está, vamos dizer assim, respirando. Respirando aquela ambiência, aquele fluido altamente restaurador. Então, meus amigos, era muito comum essa questão. Hoje em dia, nós temos, assim, algumas situações legais, não é? Até a gente sabe tentando proteger, porque nem todas as pessoas usam ou usaram da mediunidade com a ética, com o cuidado, com o entendimento que se faz necessário. Então, hoje em dia, já não se faz mais isto. A gente sabe que, para ter uma condição de abrigar, existem determinadas estruturas legais. Mas, no momento em que foi escrito, e no momento do nosso amigo Joaquim Cassiano, lá em Uberaba, era muito comum se abrigar doentes, obsidiados, as pessoas com problemas, para que não fizessem passagem em tal longe. É como se fossem as casas de lares. Hoje a gente tem, aqui na Tijuca, a Casa Ronald, que é uma casa que as criaturas que têm, vêm para tratamento de câncer, tratamento das crianças, com necessidades e tudo, e às vezes vêm de longe porque não conseguem em seus municípios, e até em seus estados, o tratamento. Então, a casa oferece uma estadia. Tem toda uma estrutura para oferecer uma estadia para a criança e para os seus familiares. Ali é lógico, dentro de um trabalho totalmente institucionalizado. A gente, quando está se referindo aqui, era aquele trabalho que era feito, assim, na base da fraternidade. Chegava lá, ficava, assistia a reunião, ia participando daquele ambiente de paz, aquele ambiente de elevação, e daqui a pouco o paciente ficava bem e ia para casa. Era essa a configuração. A gente está tentando localizar, assim, no tempo, porque para muitos companheiros pode causar estranhamento. Um médium tem um quartinho dos fundos para abrigar doentes. Mas é nesse momento histórico do movimento espírita. Então, ele coloca, né? Ele está assistido por José Alfaiate e Mário de Oliveira. E aí, alguns doentes costumavam, inclusive, chegar amarrados, e dentro de dois, três dias, já estavam circulando pela casa completamente dóceis. E aí, meus amigos, eu posso falar que eu testemunhei isto no Núcle Espírita Pedro e Paulo, com o nosso irmão Walter Farino. Chegava o paciente amarrado, naquele momento, com a vida de força, pacientes psiquiátricos, e ele olhava assim, na verdade, ele olhava, né? Ele fazia uma triagem espiritual e falava assim, pode soltar. E, às vezes, a própria família falava assim, não, não faz isso. O senhor está louco, o senhor não sabe que ele é capaz, ele pode soltar. E quando ele falava isso, daqui a pouco soltava e a pessoa ficava, em princípio, tetanizada, assim, um tanto alheia. E aí, falava com a família assim, isso no dia de sexta-feira, que é dia de atendimento. Vai e só volta a oito horas da noite para a reunião. E, naquele momento, a família veio sair assim, com o coração apertado, quase sempre dava uma chegadinha na cozinha, e falava com as irmãs que estavam lá na cozinha, deixava um telefone, ou qualquer coisa, liga, assim, preocupados. Mas ia, por quê? Era para aí mesmo. E ali, irmão Walter, dependendo da situação, botava a criatura na cozinha para lavar uma louça, para ficar ali sentada junto, ou então dava uma vassoura, o espaço físico do núcleo era muito grande, é muito grande, então, pedia para fazer uma quadra, quer dizer, dava uma atividade para a criatura. E na hora do almoço, a criatura almoçava, ali na casa. E à noite, ia para a reunião, e eu vi, meus amigos, pacientes serem entregados, curados. Agora, vamos ver qual era o ambiente durante aquele dia todo. Começava o atendimento do receituário mediúnico, aí, antes de sete da manhã. e aquele atendimento ia quase até poucos, poucos, uma meia hora antes da reunião da noite, sete e meia da noite. Aí, após, tínhamos a reunião, após a reunião, tinha um trabalho muito bonito, que ele falava, de forma muito simples, que era colocar o bebê no lugar. Então, eram bebês que estavam numa posição anormal no ventre, e graças ao trabalho do passe, do fluido, o bebê voltava para o lugar. Então, isso era uma base de dez gestantes por reunião, e também o trabalho que ele chamava, de forma muito simples, colocar a coluna no lugar, também mais dez. Então, vamos ver, meus amigos. Esse companheiro, esse paciente, ele ficava num ambiente curador, e como quase sempre, a situação era obsessiva, olha, o espírito obsidiando, daqui a pouco é dado o trabalho, e está num ambiente que há trabalho, há amor, há boa vontade, há bondade. Ou o espírito captula e resolve acertar, acertar naquela estrutura do bem, ou então ele não resiste, ele não aguenta, ele acaba indo embora. Porque é interessante que o ambiente, eu lembro muito do nosso querido Altílva Panfiro, em que ele falava que há determinados espíritos a quem a ambiência da paz incomoda. Há determinados espíritos a quem a ambiência da paz incomoda. Então, por quê? Porque é um ambiente ambiente que está totalmente, que vem de encontro àquele tumulto que o espírito está vivendo. Então, meus amigos, esse caso que a gente está falando do Joaquim, do nosso Joaquim Cassiano, é só pra gente ver que não é uma historinha boba, é uma história, mas é fato real, e nós particularmente presenciamos, e graças a Deus, hoje ainda quem for no Luxfeita Pedro e Paulo, na Rua Capital Machado, 531 Praça Seca, Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, ainda encontra companheiros, companheiras encarnados que presenciaram esses fatos. Bem, amigos, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira, e estamos colocando, trazendo um texto que é sobre o diário da mediunidade, e um texto de Ramiro Gama, através do médium Carlo Baccelli, é o capítulo 30, intitulado Teste do Obsessor. Então, estávamos naquele momento, em que o médium tinha um quartinho nos fundos, em que alguns companheiros obsidiados, que chegavam amarrados, eram colocados lá e ficavam assim como se fossem internados, até o fim do tratamento, naqueles casos em que se exigia um tratamento mais longo. E aí, ele coloca aqui, certa vez, acolhendo uma jovem obsidiada de teis escura, o médium deixou-a descansando numa espécie de cela, de onde ela não teria a menor chance de escapar. Por sua boca, o espírito proferia hipropérios e palavras de baixo calão. aquela moça de compreensão franzina, transfigurada em neoa, esmurrava a parede, sacudindo as grades da cela. À época, Joaquim deveria estar com mais de cinco desequilibrados em sua companhia. Enquanto a jovem que fora trazida pelos seus pais se acalmava, ele fora socorrer os doentes, transmitindo o passo em um, levando remédio para outro, passadas algumas horas daquela tarde, profundo silêncio se fizera na casa do devotado ceareira espírita, que então deliberou voltar à presença da infeliz irmã angucidiada, que, com certeza, vencida pelo cansaço, deveria estar dormindo sobre a esteira estendida no chão. Qual não foi, porém, a surpresa de Joaquim, que, caminhando pé em de pé, com o propósito de não acordar jovem, assim que colocou a cara entre as grades da cela, recebeu-lhe de cheio em pleno rosto um vaso repleto de fezes e de urina. A obsidiada gargalhava e o espírito que a induzira a perturbar do transe provocava entre dentes. É isso que você merece. Quem está pensando que é? Nem assinar o próprio nome você sabe direito. Está querendo medir forças comigo? Feiticeiro, nojento, reage a se fazer florome, abraça ela, vamos? Eu sou o demônio, vou acabar com você. Com ela eu já acabei, com ela e com a família dela. Agora é a sua vez. quando Joaquim, quase aceitando a provocação do obsessor, pensou em reagir, o espírito José Alfaiate que o protegia apareceu e disse-lhe calma, ele está testando você. Se você reagir, não terá nenhuma ascendência moral sobre ele. não responda a nada, vá tomar um banho, faça uma prece e guarde silêncio. Não aconteceu nada que um bom banho não possa resolver. Com a atitude pacífica do médium, no outro dia, as jovens se apresentavam a melhoras consideráveis e depois de submeter-se a perseverante tratamento de passes, passou mais tarde a ser uma das mais eficientes auxiliares de Joaquim Cassiano em seu anônimo trabalho de caridade. Esbarrando na fortaleza moral daquele homem, a quem submeter a extrema humilhação atirando-lhe fezes e urina no rosto, o espírito obsessor, não tendo argumento para lhe contestar a superioridade espiritual, afastou-se em definitivo. Bem, meus queridos, é um texto extremamente elucidativo, porque a questão é essa, é a provocação. É a provocação que vem mexer com o nosso orgulho de não levar desaforo para casa, que comigo é assim mesmo, bateu, levou, e a gente começa a entrar dentro desse esquema. E é interessante que quando eu entro nesse esquema, amigos, eu entro na faixa vibratória do outro. Mesmo eu me achando diferente e mesmo o outro não tendo razão, eu baixo o meu padrão vibratório. E aí, se eu baixo o meu padrão vibratório, eu não tenho ascendência moral nenhuma sobre aquele que está me provocando. E eu creio, meus irmãos, que esse, esse conto, essa história, ela é bem do nosso dia a dia. Aqui fala da companheira que jogou os dejetos no rosto do doutrinador, do amigo, e até assim, dizendo que ele era uma pessoa de poucas letras, quer dizer, mexendo mesmo com a questão dele, pessoal. Mas quantas vezes, amigos, na nossa própria família, no nosso próprio meio de trabalho, às vezes até na própria casa espírita, a gente recebe acusações, a gente recebe provocações, e aí, naquele momento, a gente fala assim, afinal de contas, eu sou espírita, mas eu não sou santa, eu vou responder à altura, e toca a responder ao outro, a falar para o outro, e a complicar. Só que isso, amigo, é o teste que a gente não vai passar. Eu digo assim, ele vai ser reprovado nesse teste, se for essa reação. Então, ele fala aqui uma coisa muito boa, tome um bom banho, né? Vá tomar um banho, faça uma prece, guarde silêncio. E eu gostei muito desse trio, que eu acho que serve para a gente. Uma das situações interessantes, quando a provocação está muito grande, é sair do ambiente. Sai do ambiente. Respira fundo. Ele falou aqui, toma um bom banho, você é em casa, toma um banho, enquanto a água está caindo, faz uma prece, fica quietinho. Se é no sedu do trabalho, ou na casa espírita, dá uma saidinha, dá licença. E aí vai numa livraria, ou na biblioteca, ou em algum outro lugar, sai do ambiente, porque às vezes, a gente não tem estrutura moral para prontamente se reequilibrar. Mas quando eu saio do ambiente, é como se eu falasse assim, eu não quero me meter mais nessa complicação. A minha vida já está extremamente complicada. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. é como se fosse um pedido de ajuda. E como Jesus falou, pedi e dar servos a bater e a porta se abrirá, o pedido não vai ser em vão. Então, a gente pede ajuda. É claro que os bons espíritos vão nos ajudar. A gente respira fundo, respira fundo, e ao invés de respirar fundo, para ter força de revidar, a gente vai respirar fundo, para ter a coragem de manter a educação moral. Lembramos da expressão de Geraldo de Aquino, nosso querido Geraldo de Aquino, na evocação da Ave Maria, quando ele fala, o mais forte é o mais educado. E com certeza, esse é o padrão evangélico. A nossa maior força está em não revidar a ofensa, e não responder mal com mal, injura com injura, violência com violência. A nossa maior força será da pacificação. A gente sabe que é desafiador, nem sempre é fácil. Mas, muitas vezes, vencer o orgulho dessa hora é a gente pegar a cruz e seguir após Jesus. O Evangelho nos diz que silenciar diante de um absurdo, de uma bobagem que o outro fala, também é caridade. Então, a gente está vendo aqui que o grande medicamento para a obsessão é essa caridade moral que está à nossa disposição. E não precisa ser na reunião mediúnica. Como eu já falei, no nosso próprio lar, no setor de trabalho, na via pública, na casa espírita, onde estivermos, poderemos ser aquele trabalhador da paz. Vamos perceber aqui que o nosso Joaquim, ele não possuía cultura acadêmica. E agora eu estou lembrando também do filme do Divaldo, daquela senhora que deu o livro dos Espíritos para ele porque não sabia ler. Eugênia, parece, né? Ela não sabia ler. Mas, na hora da doutrinação, como é que ela conseguiu? Ela conseguiu pelo sentimento de fraternidade, de amor sincero que ela expandia. Então, amigos, vamos treinar o amor? Vamos treinar o silêncio? E vamos guardar essas três palavras do mentor, do Zé Alfaiate, para o Joaquim? Vá, não responda a nada. Vá tomar um banho. Faça uma prece e guarde silêncio. Não aconteceu nada que um bom banho não possa resolver. Então, que a gente possa guardar essas expressões e lavar nas águas do silêncio, da prece, do esquecimento, toda a provocação que chegue até nós. Seja um lindo dia de muita paz, de muita alegria de viver. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.